Olá gente, estamos de volta e eu sou Isabela Lubrano, para quem não sabe, e esses que estão atrás de mim são todos os livros que eu li em 2021. Porque sim, é chegado o momento de a gente fazer a nossa retrospectiva do ano. Vamos descobrir quais livros foram melhores, piores, surpreendentes, decepcionantes. Vamos fazer um balanço de tudo que aconteceu com a gente nesse ano. Então vamos lá, para quem já acompanha o canal há mais tempo, vocês já estão acostumados, no final do ano eu faço essas retrospectivas e dessa vez, ao invés de fazer um vídeo enorme e falar tudo de uma vez, vocês sabem que eu tenho as minhas categorias, eu dou os meus prêmios de livro surpresa, livro decepção, livro cabeça, enfim, os meus troféus literários, eu, em vez de fazer um vídeo só, eu vou partir esse vídeo em vários pedacinhos e assim eu continuo alimentando o canal durante o meu período de férias, porque se teve um ano que eu trabalhei, esse ano foi o ano de 2021. Algumas pessoas até comentaram que eu andava meio cansada, meio abatida e realmente eu senti isso, assim, forte nesse ano. Eu adoro trabalhar e eu adoro o que eu faço, mas eu acho que eu, talvez eu tenha pesado a mão. Bom, eu fiz muitos projetos de leitura coletiva, eu fiz muitas leituras simultâneas, eu abandonei muitos outros livros também, eu comecei, bom, eu comecei tanta coisa que eu não consegui terminar, eu tenho o meu livro que está pela metade que eu estou escrevendo, vocês me perguntam muito do livro que eu estou escrevendo, e eu cheguei à conclusão de que para conseguir terminá-lo, eu vou ter que dar um tempo aqui no canal em algum momento, não sei exatamente quando, não sei exatamente como que eu vou me preparar para isso, mas não vai ser possível cuidar no mesmo ritmo de produção do canal ou errer na escrita de um romance, então eu estou me preparando para o ano que vem me dedicar a isso. Esse ano eu fiz muita leitura coletiva, eu fiz praticamente um projeto por mês de leitura coletiva, eu tenho, assim, muito orgulho de ter levado vocês a se entusiasmarem a ler junto comigo, eu tenho certeza que eu fiz que centenas, centenas mesmo de pessoas lessem mais esse ano, porque leram junto comigo alguns livros assim que muita gente não tinha coragem de ler, e foi graças ao projeto de leitura coletiva que muita gente se empolgou, então eu carrego comigo assim como minha maior conquista. Mas eu também cuidei de muitas outras coisas paralelamente, eu criei um podcast que eu já tinha antes, depois eu retomei, e no ano que vem estou planejando usá-lo mais propriamente com conteúdo inédito só para o podcast, me procurem, inclusive, eu estou no Spotify e estou no Deezer também, e estou tentando entrar nas outras plataformas, mas elas são mais complexas, mais burocráticas. No ano que vem, o que eu pretendo fazer é um projeto de audiolivro, mais exatamente, vou pegar livros clássicos dos meus autores prediletos, vocês já sabem que eu estou falando do Machado de Assis, por exemplo, e eu pretendo fazer a leitura integral dos romances deles, para, enfim, criar o meu próprio audiolivro, vocês gostam tanto do nocaute literário, né, talvez seja uma coisa bacana de acompanhar num podcast a leitura integral de romances, esse é um projeto para o ano que vem, que eu vou cuidar quando chegar o momento apropriado. Por enquanto, vamos fazer o balanço desse ano, esses são os livros que estão aqui atrás de mim, no total foram 43 leituras, dessa vez eu não consegui equilibrar direito leitura de escritoras mulheres e escritores homens, eu tento equilibrar, mas esse ano foi um desastre, eu li muito mais homens, foram 28 contra 15 livros escritos por mulheres, desses 43 livros, 31 foram romances, e quando eu falo romances, não estou falando, vocês sabem, né, de histórias de amor necessariamente, eu estou falando de ficção longa. Dois livros foram de não ficção, apenas dois, um foi de política e o outro foi de psicanálise, talvez seja algo que eu queira equilibrar melhor no ano que vem, mas em compensação, agora em 2021, foi o ano que eu consegui colocar o teatro aqui no canal, foram cinco peças de teatro, três livros de contos ou crônicas, um livro de quadrinhos e um livro de poesias, essa foi a minha divisão, né, nas 43 leituras completas de 2021. Teve livro que eu comecei a ler e não terminei? Sim! Por exemplo, a biografia do Leonardo da Vinci, que vocês votaram para eu ler, eu comecei a ler, eu inclusive passei da metade, eu acho que eu já li uns 75% da biografia, mas aí eu fui começando a ser atolada por outros conteúdos e interrompi, mas eu ainda quero terminar e vou trazer, né, a biografia do da Vinci aqui para o canal. Outros livros que eu comecei e larguei porque eu não estava gostando, alguns que eu larguei por desorganização mesmo, eu até estava gostando, mas por desorganização, por não conseguir lidar com todas as coisas da vida ao mesmo tempo, eu acabei abandonando, enfim. Eu vou, nesse vídeo de abertura, falar sobre a primeira categoria, vocês sabem de retrospectivas anteriores, que eu gosto de dar troféus para as minhas leituras do ano. E um troféu que eu dou desde o primeiro ano do canal, desde a primeira retrospectiva, é o troféu surpresa, que eu dedico aos livros revelação, que mais me surpreenderam ao longo do ano. Não necessariamente são livros que foram lançados em 2021, mas são livros que eu li em 2021, tá? O critério desses prêmios são sempre, assim, a minha experiência de leitura, e não, assim, todos os livros de 2021, porque eu não tive acesso a todos, não consegui ler tudo. E os livros que eu já separei aqui, que eu selecionei como as grandes surpresas do ano, que eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, são esses três livros aqui, começando por A Cachorra da Pilar Quintana, um livro que... Como me pegou esse livro? Eu não sei explicar muito bem. Ele é de uma escritora colombiana que esteve, participou virtualmente da Festa Literária de Paraty de 2021, eu assisti a palestra dela, é uma pena que não tenha tido a Flippi presencial, porque eu gostaria de tê-la visto pessoalmente, de pegar um autógrafo dela, mas quem sabe no futuro, né? A Cachorra conta a história de uma mulher que não consegue ter filhos. Ela tem esse vazio, sabe que algumas mulheres que sonham muito em ser mães e não conseguem, sentem que esse vazio da maternidade, né? essa pressão, inclusive, da sociedade, para com mulheres que não conseguem ser mães e tal. Ela vive numa comunidade muito pobre, predominantemente indígena e negra, da costa da Colômbia, da costa do Pacífico, assim. Então, assim, tem essa ambientação que a gente não está tão acostumada, né? Uma Colômbia tropical, úmida, voltada para o mar, todo um ambiente que faz parte da história, que é um personagem da história, essa selva fechada, assim, onde fica localizada a aldeia dela. E ela, um dia, adota uma cachorra. Uma cachorra aparece lá na casa dela, ela adota, como tantas pessoas adotam, cachorros de rua. E vai projetar em cima dessa cachorra, talvez, as suas expectativas em cima da maternidade. E também os outros traumas emocionais que ela veio acumulando ao longo da vida. Então, é uma história bastante tensa, é um thriller psicológico, como vocês podem até ver aqui na capa, na imagem de capa, não é uma história leve. Ela flerta, inclusive, com a literatura de suspense, de terror, embora não tenha nada de sobrenatural. Mas ela traz os profundos da alma das pessoas e, enfim, ela é bastante surpreendente. Eu gostei muito dessa leitura. E uma outra leitura que eu gostei também é de uma escritora colombiana. Teve essa característica o ano de 2021. Que surpreendente que foi para mim a leitura de Febre Tropical da Juliana, Juliana, mas como ela é colombiana, eu vou chamá-la de Juliana Delgado Lopera. Ela escreveu essa obra meio autobiográfica contando a chegada de uma família de imigrantes colombianos. Aqui a gente já está falando de uma família de classe média alta, que vivia na capital, que é Bogotá. Mas a chegada dessa família para uma nova vida como imigrantes lá em Miami, nos Estados Unidos. Eles passam a pertencer a essa classe de imigrantes latino-americanos que é muito abundante lá nos Estados Unidos. É uma menina que passou por isso. A Juliana, ela própria, emigrou para os Estados Unidos. Então, tem uma coisa da própria família dela, mas tem um humor, tem uma acidez. É muito interessante. A menina vai contando como é que são as vivências da família totalmente desfuncional que ela tem, que é uma avó alcoólatra, uma mãe que, de uma hora para outra, vira uma fanática religiosa lá na Igreja Evangélica de Miami, a Igreja Evangélica dos Colombianos de Miami. É bem específico. Da irmã, que também passa a integrar completamente a igreja, enquanto ela, a protagonista da história, está em dúvidas sobre a sua sexualidade. Então, imagina, né? E está num país novo. Ela não queria ter imigrado. Foi ideia da família. Ela foi obrigada. Ela gostava muito da vida dela lá na Colômbia. Enfim, é uma história muito contemporânea. Ela tem um bom humor, assim, que eu acho único. E é escrita de uma forma também muito original, misturando frases em inglês com espanhol. Inclusive, a tradução aqui é muito competente, porque ela consegue mostrar exatamente como que os imigrantes falam em inglês e espanhol ao mesmo tempo, só que o livro é traduzido em português. Então, são três línguas aqui misturadas de um jeito que funciona. Eles batem tudo no liquidificador e a gente entende e funciona. E eu achei essa história muito, muito, muito surpreendente. E outra obra que foi, assim, uma grande surpresa para mim, não imaginei que seria tão interessante, é um cântico para Leibowitz, do Walter M. Miller Jr., um autor norte-americano. Esse não é um livro contemporâneo, ao contrário desses outros dois que foram lançados recentemente. Esse aqui é um livro escrito no final dos anos, não, no começo dos anos 60, né? No auge da Guerra Fria, quando todos se preocupavam com as ameaças das bombas nucleares. Todo mundo imaginava que de uma hora para outra poderia começar uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética que iria dizimar a humanidade, afinal, ambos eram munidos de bombas atômicas muito destruidoras. Esse era o clima, a atmosfera, o medo generalizado das pessoas em 1961. E o Walter M. Miller escreveu essa distopia que se passa num futuro, num futuro pós-apocalíptico. Ele imagina que, sim, houve o apocalipse nuclear e muito pouco da humanidade restou. Inclusive, muito pouco do conhecimento da humanidade restou. O que pouco sobrou dos textos, dos livros, dos trabalhos científicos da humanidade destruída foi preservado por um pequeno grupo de religiosos que conseguiu sobreviver às guerras nucleares. Esses religiosos vão fundar uma ordem religiosa e vão passar a preservar dentro de um monastério todo o conhecimento sobrevivente sobre ciência, sobre matemática, sobre física, sobre astronomia, sobre eletricidade, que, enfim, a gente tinha adquirido ao longo da antiga história da humanidade. Então, é uma distopia, ela se passa muitos anos no futuro e ela reconta, assim, uma espécie de... É como se a humanidade tivesse sido zerada e tivesse começado de novo, né? De repente, o que era o século XX retrocede completamente para os tempos mais primordiais, digamos assim, da gênese da ciência e tal. É uma história boa, ela é muito interessante, ela mescla com muita inteligência e originalidade, religião com ciência, mostra que são duas áreas do conhecimento, duas áreas da experiência humana na Terra que podem ser muito bem integradas de forma, digamos, orgânica e é muito bom. É um livro bem interessante mesmo, uma leitura vibrante e que, nossa, percorre muitos anos, mas muitos anos no futuro. Quando a gente vê, a gente está vendo coisas que se passam no ano 4 mil, no ano 5 mil, assim, é muito legal. Então, resumindo, esses foram os três livros mais surpreendentes de 2021, entre os que eu li, evidentemente. Como vocês sabem, eu quero sempre saber quais foram as leituras de vocês. Coloquem aqui embaixo nos comentários qual foi o livro dos que você leu em 2021 que vai ganhar o seu troféu surpresa. Eu vou me contentar aqui em escolher qual desses três livros que vai ganhar o primeiro lugar, né, que vai ser o dono do troféu surpresa, na minha opinião. E o resultado, tchan, 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 entre esses três, e olha que eu nem pensei ainda muito bem, eu estou muito na dúvida mesmo, mas eu acho que eu vou dar este título para um cântico para Leibowitz, porque eu gosto muito de ficção científica, eu gosto muito de ficção histórica, e tem algo de histórico nesse livro também, embora ele se passe no futuro, né, ele, de certa maneira, remonta à história medieval da humanidade ocidental, então, você se sente meio que no passado e no futuro ao mesmo tempo. Eu gosto desse tipo de experiência, uma realidade muito verossímil e ao mesmo tempo muito inacreditável, e eu não consegui parar de ler. Não é um texto até muito fácil, não, inclusive, ele tem muitos textos em latim aqui no meio, é sério, o cara fez uma imersão pela vida dentro de um mosteiro, é uma coisa muito louca, é algo como um nome da rosa misturado com Fahrenheit 451, foi assim que eu tinha definido antes e eu mantenho essa definição, é uma ficção científica misturada com romance histórico medieval, é muito louco e para mim vai ser o grande vencedor do troféu surpresa de 2021. Aguarde que nos próximos vídeos eu vou revelando os outros livros que vão ganhar as outras categorias, maior decepção, o livro mais difícil do ano, isso sem falar, é lógico, no livro que eu mais gostei, o melhor livro de 2021. Aguardem que nas próximas semanas, nos próximos dias, vocês vão ver aqui na programação do canal quais vão ser esses resultados. Um beijo a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.